Do número 5 do Guarani, tem pressa o Corinthians Bruno Otávio faz o cruzamento, vem pro Finazzi, tocando o goleiro do Finazzi GOOOOOOOL Finazzi do Corinthians Aos 21 minutos desse segundo tempo Cruzamento do Dentinho pela direita, centroavante tem que ter sorte O Bruno fez, a defesa tocou em cima do Finazzi E o Finazzi só saiu pra comemorar com o torcedor corintiano do Morumbi 21 minutos, segundo tempo, bola do Dentinho Conclusão do Finazzi, 1 Corinthians, 0 Guarani Na esquerda e por aqui, já passa, já pede o Lulinha, riscou pra gol pra defesa Do goleiro Era o Dentinho no lance, você vê de novo aí Dentinho bateu pro gol E o árbitro tá dando o cartão vermelho Pro Maxandro, capitão do time do Guarani Maxandro já tinha O cartão amarelo naquela discussão Com uma costa E agora Ele expulsa o jogador do Guarani O Bruno vai indo pra sua meta Você vê aí a visão do Finazzi Pé direito o Finazzi, pra cobrança Arbitragem autoriza Finazzi, pé direito, correu, bateu No tramezão o Finazzi No rebote bateu o Alessandro E o árbitro vai mandar voltar O assistente Do outro lado É o Marco Antônio Monteiro Bagatela Tá levantando ali A sua bandeira E vai mandar voltar o pênalti Os jogadores De novo De novo Teve ali a invasão Dá pra perceber bem por essa imagem Se bem Eu tenho a seguinte dúvida Invadiu também o jogador do Corinthians? E aí? Já bateu no travessão a primeira Finazzi, pé direito pra cobrança Gol! Finazzi Do Corinthians Aos 46 minutos do segundo tempo Finazzi de pênalti Ele bateu no canto direito O Bruno acertou o canto Mas o Finazzi bateu bem A bola entra Ele marca o segundo dele O terceiro do Corinthians Três Corinthians Zero Guarani No Morobi E o goleiro toma cartão Me liga